Música 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 Sene Ei Acordou pra vida? Música Sabia que já faz mais de 15 minutos que você está aí parado olhando para o nada O que você está pensando? Hum O que tem o Sr. Joel? É o ex-marido da Anne, não é? É É uma coincidência Porém eu acho que Talvez isso não seja nada Como assim? Pera Você está tentando me dizer então que Talvez a Anne Pode ser uma suspeita Eu acho que não esse Anne Ela não tem cara de quem Mataria essas pessoas dessa forma Eu sei Eu sei, eu sei que existem Pessoas que feijam saboazinhas E que na verdade eram Assassinas, psicopatas, essas coisas Porém Não tem nenhuma prova Que realmente possa comprovar que talvez seja ela A única coisa que te faz suspeitar dela É o fato dela ter sido a ex-esposa Do Joel A mesma pessoa que morreu Assassinada E que Contou alguma coisa para a Susa Mas Eu não sei Se fosse ela Talvez a gente já teria encontrado Várias provas na casa dela, não é? Tá Depois a gente pensa nisso Eu queria falar de outra coisa com você agora Então É Deixa eu me sentar aqui É que Bom Lembra Quando a gente foi sair E aí O Dimin tava observando a gente Tá, mas não é disso que eu quero falar Aquilo Pra ser sincero, eu queria que fosse Quer dizer Quer dizer Eu queria que tivesse sido um encontro Sabe Eu e você E Como não deu certo naquela noite Eu tava pensando Da gente Sabe Tentar de novo É Eu tô te chamando pro encontro sim Mas Não pense que Está na obrigação de aceitar Você não precisa aceitar, ok? Eu Só tô pedindo Mas se você não quiser Tá tudo bem Eu já sabia que você não ia aceitar e Pera, você Você confirmou Então Então Desculpa É que Eu não sei o que falar agora Eu achei que você ia recusar Bom, então É Pode ser hoje a noite? Ok, ok Você quer que eu te busque na sua casa? Tá bem Sete horas Ok Então Era só isso E Não, não tá tudo bem Não se preocupa Pode ficar aí Tchau Jimmy, socorre Cruz credo, Nandinho Precisa disso Ai meu Deus Que que foi? Eu tô ocupado aqui fazendo a papelada Eu vou ter um encontro com a SN Hoje, às sete horas E eu vou buscar ela Ok Isso é ótimo, não é? Sim, é ótimo Só que eu tô surtando Ok Tá Vem cá Por que que tu tá surtando? Por que eu achei que ela não ia aceitar? E por que você achou isso? Eu sei lá Eu Eu não sei o que fazer agora Como assim não sabe o que fazer? Não tá na cara? Fala que gosta dela nesse encontro É isso? Fala Que eu gosto dela Me confessar Sério Você tá maluco? Não, eu não tô Você que tá Mas e se ela rejeitar de... Ai caralho, me dê paciência Nandinho, a gente já conversou sobre isso Eu tenho certeza que ela não vai te recusar Ela não vai rejeitar você E mesmo se ela fizer isso Cara Acontece Parte pra outra Ou tenta conquistar ela Tá Vamos supor que eu conte pra ela Que eu gosto dela Como eu faço isso? É sério? É só você falar cara Fala que gosta dela Que... Sei lá Que se sente traído Que quer ficar com ela Essas coisas Não é difícil Ah Jim Você fala como se fosse fácil E é fácil Não? Pra você é fácil Porque você... Já pegou várias garotas Você tem experiência Já eu Eu fiquei com quantas pessoas Na minha vida inteira Três Duas quando eu estudava E uma lá que deu meio errado Quando eu tinha uns 22 anos Mas enfim Isso não importa Eu só fiquei com três pessoas na minha vida Eu não tenho experiência Você Você ficou com quantas? Ah Você não vai querer que eu fale Você vai achar que é mentira Fala logo Vinte e cinco garotas E um garoto Mas é porque eu queria experimentar E eu vou te falar Não gostei muito não Mas... Foi bom experimentar Vinte e cinco? Nossa... Como é que você consegue? Sei lá Mas enfim Nanjoon Olha... Não surta na hora tá? Seja você mesmo lá na hora Fala o que sente De verdade De coração E aí... Vai depender se ela vai aceitar ou não E também... Lasca um beijo nela E como eu faço isso? Faço É só falar Bora ali no cantinho se pegar E aí... Vocês se peguem Tá... Você não ajudou muito Mas enfim... Muito obrigado pela sua ajuda Que não serviu pra muita coisa Mas valeu Eu tô... Menos surtado agora Ok? Bom... Agora com licença que eu tenho que voltar ao meu trabalho Oi... SN... Nossa... Você tá lindo hoje Quer dizer... Não que você não seja lindo Você... É lindo Sempre foi De nada É... Eu sei... Eu também tô gato Ah... Love yourself, né? Vem... Entra Eu só espero que dessa vez não dê errado Ou alguém fique observando a gente É... É... Eu não acredito que você fez isso Ai ai... Você não presta SN... Meu Deus... Ah... É... Já tá ficando tarde... Bom... Como a gente já acabou o jantar então... Eu pago a conta... E ai eu te levo pra casa What's up? Ah... E é sério... Deixa que eu pago a conta E tá entregue... Então... Eu gostei muito de hoje... De verdade... E ninguém atrapalhou... Então... Oi? Entrar? Ah... Olha... Eu não quero ser um incômodo ou atrapalhar você então... Tudo bem? Então... Tá... Pode ser... Eu quero entrar sim... Ah... Pode ser uma água... Valeu... Ah... Você consegue... Ah... Obrigado... Ah... Ah... Por que que eu tô te olhando assim? Ah... Isso é sério? Tipo... Você ainda não percebeu isso, hein? Ah... No restaurante... Eu... Te dei vários e vários sinais... Só que você nem percebeu... Do que eu tô falando... Ah... 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 Eu gosto de você... Que... Não... Não... Não como amiga... Eu... Gosto mais do que isso... E também não é como melhor amiga... Eu... Quero ficar com você... Entende... Eu... Quero namorar com você... Sabe... Te beijar... Te abraçar... Essas coisas... Só que... Você nunca percebeu... Eu sempre... Te dei vários sinais... Porém você nunca percebia... Então... Eu finalmente tô aqui... Mantendo coragem... Não sei como mas eu tô... E te contando... Que eu gosto de você... E eu vou arriscar dizer que... Eu também te amo... Ah... Ah... Não... Que cara é essa? Ah... Eu sabia que eu não devia ter contato... Desculpa... Olha... Esquece... Eu não quero estragar a amizade que a gente tem... Ok? Eu gosto de você... Desde a primeira vez que eu te vi... Porém... Se você não quiser nada... Tá tudo bem... E... Eu vou entender e... Ah... Ah... Sim... Que? Como assim eu não te falei antes? Eu te dava vários sinais... Pera... E você... Percebia? Você sabia que eu gostava de você... Então por que que... Você nunca volou nada? Você podia ter tomado... Você também gosta de mim... É sério? Nossa... Tá bom... Ok... Então é por isso que você me prendeu na parede desse jeito... É... Doeu... Mas tá tudo bem... So... So... Você sabe o quanto é esse pericurista? Será que eu posso dormir aqui hoje? Posso? Você é bem direta, sabia? Então vamos para o seu quarto